Papa, Mike, Yankee, era isso? Papa Serra 8, Bravo Rádio Papa Serra 8, Bravo Rádio, Papa Yankee 5, Tango Índia Ok, Papa Yankee 5, Tango Índia, muito grato, 5, 9 5, Tango Índia, é 5, Tango Índia, é 5, Tango Índia, é 5, Tango Índia, é 5, Tango Índia, né? PT7 Fox, Whisky Delta, Papa Serra 8, Bravo Rádio. P8M RS, Papa Serra 8, Bravo Rádio, 5, 9. P8M RS, Papa Serra 8, Bravo Rádio, 5, 9. P8M RS, Papa Serra 8, Bravo Rádio, 5, 9. P8M RS, Papa Serra 8, Bravo Rádio, P8M RS, 25, 7, 7. P8M RS, Papa Serra 8, Bravo Rádio, 5, 9. P8M RS, Papa Serra 8, Bravo Rádio, 5, 9. S,O, 50, Papa, Serra 8, Bravo, Rádio. S,O, 50, Papa, Serra 8, Bravo, Rádio. Passa Papa Serra 8, Bravo Rádio Confirmando aqui no AO91 Olá meu amigo, mais uma vez Forte abraço, boa tarde Nesse aqui a gente consegue subir com um HT Ainda tá boa ainda, ok? Papa Serra 8, Bravo Rádio Papayaquia 2, Rádio Novembro 6, 9, Delta, 0, 4, 0, 9, 4 Ainda tá boa, Sikloss Papayaquia 3, Rádio Novembro . 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 Papa Sierra 8 Bravo Radio Papa Sierra 8 Bravo Radio Papa Sierra 8 Bravo Radio Julia 69 Delta Zero Ok, muito obrigado 73 Qual é o seu grip? Golfinja 84 Golfinja 84 Obrigado Papa Tango 9 Bravo Mike Papa Yankee again Papa Yankee 6 Papa Yankee 6 Vivo Rima Papa Uniform Papa Yankee 7 Oscar Romeo Delta Papa Yankee 7 Oscar Romeo Delta 5-9 Fox Kiro 9-4 You call sign My call sign Juliet 6-9 Delta Zero Que é isso? Uh, please repeat Delta Zero Ok, que é seu nome? I informe 7 Oscar Romeo Delta Hotel Winger 0-6-3 QSL Fox Kiro 9-4 Is a grid here Fox Kiro 9-4 73 Hi Juliet 6 Papa Yankee 6 Vivo Rima Hotel 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 Papai Yankee 6 Vivo Rima Vivo Rima Vivo Rima Jufo 9-4 Fox Kiro 9-4 Fox Kiro 9-4 Fox Kiro 9-4 The call sign is Juliet 6-9 Delta Sierra Juliet 6-9 Delta Sierra Papa Pico Satellite, Papa Sierra 8 Bravo Radio Papacera 8 Bravo Radio, ok, o que é isso? Dormi demais aqui, Orlando, perdi metade da passagem. Eu também. Aqui é o satélite, Papacera 8 Bravo Radio. Aqui é o satélite, Papacera 8 Bravo Radio. Aqui é o satélite, Papacera 8 Bravo Radio. Aqui é o satélite, Papacera 8 Bravo Radio, Golf India 84. Pio 8, o Mike Romeu Serra confirmando por aqui, 5-9, ok, o Gustavo? Esse aqui é o satélite, Papacera 8 Bravo Radio. 2 graus aqui pra mim, Papacera 8 Bravo Radio. Já me copia por aí, Gustavo? 1 grau e meio por aqui, Gustavo. 5-9, PS 8 Bravo Radio. 1 grau aqui, copiando estourado, hein, cara? O que é o satélite, Papacera 8 Bravo Radio. 0 graus aqui, copia ainda, Gustavo? Ok, pessoal, a passagem, perdi um pouquinho da passagem do satélite AO 91, mas ainda deu pra fazer um DX aí, com o J6-9, ok? Muito grato aí a todos, Papacera 8 Bravo Radio, Golf India 84. E aí E aí